Olha só! Monta lá, monta lá, vamos ver, monta lá. Vamos ver, monta você lá também, Bela, vai lá. Pai, vê se eu combino. Hã? Vê se eu combino aqui, Pai. Vê se eu combino. Nossa, filha, fica lindo demais. Fica maravilhoso, filhinho. Tem que ver, né? Tem que ver, né? Tem que ver o quê? Faça me rir. É só assim, né? Isso é louco. Muito linda. Será que cabe roupa lá atrás? Olha, é pra isso, né, Rebeca? Será que cabe roupa? Vamos ver, vamos ver o porta-malas. Sapato, é isso que a gente veio atrás, ó. De porta-malas. Nós não, né? A Rebeca, né? Fica arrepiado. A Fiat arrasou nesse carro. A Fiat arrasou. Agora eu não dava pra me levar, então. Hã? Porque na uneira não cabia mais ver. Mas você sempre foi, né? Eu nunca te deixei. E aí, pai? É linda demais. Se vocês compram pra esse carro, eu nem vou até atrás. Ah! Olha lá. Cuidado, pai. Tchau. Noido.